Olá, querido amigo, querida amiga, graça e a paz do Senhor Jesus, que privilégio ter a sua companhia, que Deus continue lhe abençoando, lhe protegendo, lhe fortalecendo a cada instante, a cada momento, e que você sinta a proteção de Deus sobre a sua vida. Espiritualidade, amigo, não é simplesmente ir a uma igreja. Espiritualidade é ter intimidade com Jesus. E esses vídeos aqui, eles servem para estimular você a ler esse livro na sua casa, para que você tenha a sua comunhão com o Senhor Jesus, e que Ele conduza você, sua vida, sua família, porque Ele é o teu Salvador. Então, quando você perceber que esses vídeos aqui estão estimulando você a ter uma comunhão maior com o Senhor Jesus, saiba que todo o meu esforço de gravar vídeos diários aqui para você, vale muito a pena, porque você está tendo amizade com o melhor ser do universo, que é Jesus. O texto para reflexão está aqui no livro de Provérbios, no capítulo 1, no verso 33, que diz o seguinte, mas quem me ouvirá viverá em segurança e estará tranquilo sem temer nenhum mal. Quem ouvir a Deus, esse vai ter segurança, vai estar tranquilo e não vai precisar temer nada nem ninguém. A lei de Jesus Cristo disse assim, não temam aqueles que podem matar o corpo, temam aqueles que podem tirar a sua vida eterna, que são os pecados, são as más companhias que vão corrompendo a nossa existência. Se você ouvir Deus, você vai estar em segurança e em paz. Agora, Ivan, como é que a gente ouve Deus? Deus, deixa eu te explicar, você fala com Deus através da oração. Deus fala com você através desse livro. Porque se eu começar aqui a falar que Deus deu um recado para você através de mim, como é que você vai saber se é verdade ou não? Se eu sou de Deus ou não? Só porque eu leio a Bíblia? Aliás, a Bíblia diz assim, né? Maldito homem que confia no homem, então para de confiar em líder religioso para ditar as tuas decisões espirituais, emocionais, financeiras. Você não precisa disso, você não precisa de intercessor além de Cristo. Então você conversa com Deus orando e Deus fala com você através desse livro. Agora, se você não lê esse livro, como é que você vai ouvir Deus? Deus, através de mim, eu sou um miserável e um pecador. Não, você precisa ter sua comunhão com Jesus. Porque é Ele que vai limpar você do pecado, é Ele que vai conduzir você, é o Espírito Santo que vai conduzir a tua vida. Então, amigo, em nome de Jesus, confie em Cristo, confie nele, não em pessoas, não vale a pena, você vai se frustrar, vai sofrer em algum momento, tá bom? Que Deus abençoe você e que você tenha um dia feliz com Cristo. Se puder, feche seus olhos, curva sua fronte e vamos juntos orar. Mondoso Pai, nos ajude a ouvirmos a tua voz. Queremos fazer a tua vontade, não a nossa, não a vontade de líderes religiosos. Queremos seguir o Senhor e que o teu Santo Espírito seja o nosso guia. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é sua força e fortaleza e é Ele quem desembarassa perfeitamente o seu caminho. Amém.